Deus, temos que ajudar ela, a bolsa dela estourou, temos que chamar uma ambulância Justo agora, justo comigo Senhora, calma, já tá vindo, tá tudo bem? Moça, o meu filho, moça Moça, moça, calma, 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 fica tranquila Você pode perder seu filho, tá? Calma, calma É isso mesmo, a ambulância tá chegando já Olha, a bolsa já chegou, vamos, vamos, eu vou te ajudar aqui, vem comigo, tá? Vem, vem Vem, vem, eu te ajudo, vem A bolsa já chegou A ambulância tá bem ali Amor, você não acha melhor a gente acompanhando a ambulância e ir até o hospital com ela? Acho que não, amor, porque a gente nem conhece ela também, né? Ah, então tá, vou deixar a bambola Meu filho, me perdoa, mas a mamãe vai acabar com todo o sofrimento pra gente O que você vai fazer, mãe? Meu filho, me perdoa Me perdoa, meu amor, mas eu tenho que acabar com esse sofrimento, me perdoa O que você tá fazendo? Nossa, o que você tá fazendo? Mãe, você não é aquela mulher que tava grávida que eu e minha esposa ajudamos outro dia? Sim, sou eu O que que tá acontecendo? Eu quero acabar com o meu sofrimento e o do meu filho Mas por quê? O que que tá acontecendo? O pai dele abandonou a gente e eu tô sem emprego, eu tô sem dinheiro, a gente mal tá conseguindo se alimentar e eu quero acabar com esse sofrimento Nossa, eu sempre te procurei por aqueles lados lá, nunca te achei Moça, eu não tenho sentido de viver, mas eu não sei o que que eu vou fazer na minha vida, mas... Calma, calma, eu vou te levar pra sua casa, você vai me ensinando o caminho, tá bom? Vou te ajudar Moça, mas por que que você tomou essa decisão? Moça, eu por muito tempo sofri cuidando dele sozinha, o pai dele abandonou a gente e eu não vejo mais esperança da vida, por isso que eu queria acabar com tudo Porque não dá pra viver pra sustentar um filho sozinha, ainda mais sem emprego, sem dinheiro pra comprar comida e vendo ele sofrer com fome Meu filho, ele é só uma criança, ele não deve passar por isso, por toda essa dificuldade da vida Muito complicado, hoje em dia esses homens acham que pode sair fazendo filho, pode iludir as mulheres, faz filho, abandona, larga por aí É muito complicado, não é o primeiro caso que eu vejo, são muitos casos que é assim Infelizmente quem sofre é a criança e a mãe, né? Porque as consequências só pra esses caras são dos canalhas mesmo Mas se você soubesse quem é esse canalha, eu creio que você não estaria dizendo a mesma coisa Mas por que? Como assim? Não entendi o que você quis dizer com isso Então, você lembra o dia que você me viu na rua e que eu tava dando a luz pro meu filho? Claro, lembro sim Então, eu tinha preparado tudo pra contar toda a verdade pra você, mas ele não deixou Ele me enganou, ele disse que era solteiro, ele falou que queria construir uma família comigo Mas ele me deixou sozinha nesse momento mais difícil da vida Mas eu não tô entendendo, de quem que você tá falando? O seu esposo Ele dizia que era solteiro, você não merece um homem como ele, é um canalha Ele tá com você só por causa do seu dinheiro, ele tá te usando Desculpa por falar toda a verdade Nossa, como que ele pode ser tão canalha assim? Mas, não preocupa não Eu vou te dar um trabalho, eu vou te ajudar, você e seu filho Seu filho é lindo e ele precisa muito de você Muito obrigada, moço, de coração Você não merecia esse homem, esse canalha Não, fica tranquila, tá? Eu vou te ajudar, como eu te falei, vai dar tudo certo Amor, cheguei! Eita, meuzinho, amor da minha vida O que que você iria me sem você, hein? Muita luz, que bonita trabalhadeira Ô, meu Deus do céu, tira sorte grande Obrigado, meu Deus, por esse dinheiro, né? Oi, meu amor Oi, amor Você tá aí? Sim, meu amor, tô por aqui O que que você tá fazendo? Eu tava aqui de bobeira, não tava fazendo nada, não Eu tava pensando aqui comigo, amor Que tal eu te levar pra sair hoje? Sério? Me levar pra sair hoje? Com que dinheiro? Tô te entendendo, amor Mas você sabe que eu tô perdendo Como? Você nem trabalha Mas você sabe que eu vou ser o futuro administrador das suas empresas, né? Devolve o dinheiro que você pegou na minha carteira agora Oi, amor, tô te entendendo Que dinheiro que eu peguei? Devolveu o quê? Como assim? Eu não vou repetir Me devolve o dinheiro que você pegou desde a minha carteira Desculpa, foi sem querer querendo Tá aqui, tá aqui Eu vou acontecer de novo, tá? Sem querer querendo? Você quer que eu acredite nisso? Você é um cínico! Uai, Mel, não tô te entendendo Você me dá um tapa assim, você não cai desse jeito Você tá me perguntando o que que tá acontecendo? Você me rouba Você engravida uma mulher Não se quer E liga pro seu filho Nem procura A criança já tem oito anos Amor, você só pode tá ficando louca Como assim? Da onde você tirou isso? Eu tenho um filho? Como assim? Da onde eu tirei isso? Lembra a moça que a gente ajudou na rua? Ela estava grávida de você E você pediu pra ela não falar nada pra mim Amor, toma esse dinheiro pra você comprar um presente pra você O que você quiser Nossa, amor, tudo isso? Obrigado, meu bem Ah, por favor! Senhor! O que você tá fazendo aqui, mulher? Você é louca? Minha esposa tá dentro do carro, você fazendo uma cena dessa aqui? Meu irmão, você sabia que eu queria casar com você E agora você me abandonou Cala sua boca Para de fazer escândalo aqui Você é melhor escutar aqui Eu amo ela, sabe por quê? Porque ela me dá dinheiro pra comprar as coisas que eu quero Você vai me dar o quê? Cala a boca Como que você tem coragem de abandonar eu e o seu filho? Você é um sem coração mesmo, né? Você tem que entender que você pra mim não passou de uma aventura Você acha mesmo que eu ia achar minha esposa pra ficar com você? Pelo amor de Deus, Letícia Eu não sei nem se essa criança é minha Grava aqui Letícia Para que esse seu show Minha esposa vai escutar Pelo amor de Deus Faz o seguinte Pega esse dinheiro aqui Faz o seu doceiro pra você querer essa criança aí Não Letícia, cala a boca Some da minha frente Some daqui agora Não, ela tá me soando, não 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 Amor, o que é essa mulher? Amor, eu não sei quem é essa aí não Deve ser alguma louca aí Nossa, amor Mas parece que ela tá grávida E ela tá vindo pra cá Meu Deus, temos que ajudar ela A bolsa dela estourou Temos que chamar uma ambulância Não se lembra, não? Mas Mas Sai, solta da minha casa Calma, amor Calma, calma Você esquece eu de uma coisa, amor Essa casa também é minha Sua? Da onde? Foi só eu que trabalhei a vida Você tentou debater a casa Tudo que tem que detener Foi eu que trabalhei Você nunca trabalhou Você nunca fez nada Só viveu as minhas custas Sabe, avó Chega, nada é seu seu Sai fora Calma, amor Calma, a gente vai nos casar, amor Tá louco? Caça com quem? Você que sabe com quem você vai casar Não é comigo, não Seu maldito Acabou com a minha vida Por que ela me largou? Eu amava tanto ela O que eu vou fazer da minha vida Agora Que jeito é bebê, né? Eu acho que eu conheço aquela mulher ali Letícia Natan, o que você está fazendo aqui? Letícia, eu vim aqui, Letícia Para a gente construir Aquela tão sonhada família Que você sempre quis com a gente Manoel, meu filho Vai lá pra dentro Vai Eu mandei lá pra dentro Porque eu nunca vi o pai E você chega aqui bêbado Dizendo que quer construir família Eu sempre quis sim Ter uma família Mas não desse jeito Quando você me usou Me jogou fora E abandonou a gente Agora parece que eu nem tenho família Do nada Amor, você tem que entender Como eu aprendi a lição Eu descobri Que eu amo você agora, amor É com você que eu quero ficar Não vai ser fácil assim não, Natan Igual você está pensando não Eu lutei Eu ralei Consegui um serviço Saí de depressão Entendeu? Então você não vai entrar na minha vida Como se fosse fácil Bater na porta E querer entrar Oh, me perdoa Eu não quero mais fazer isso Olha, eu não quero saber Eu quero que você suma da minha vida E da minha frente Amor, pode saber O que está acontecendo aqui? Letícia O que é esse cara, Letícia? Eu peço que você se retire Da porta da minha casa E esse daqui É o meu marido Como assim, Letícia? Eu Eu que sou o pai do seu filho Não é esse cara aí Você nunca foi pai dele Nunca Você esqueceu Que você abandonou Mas deixa eu só te falar uma coisa E guarda pra sempre No seu coração E na sua cabeça Pai é quem cuida Letícia O que você está fazendo Comigo é injustiça Eu Sou o pai do seu filho E isso não vai mudar nunca Tá? Ó cara, chega Chega Somos da porta da minha casa O que já deu por hoje Seu cachaceiro Eu vou falar uma coisa Pra vocês dois, tá? Isso não vai ficar assim Eu vou voltar Não청a Não Não Who